Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai até Caldas Novas Então a gente está aqui no carro Né, mãe? Isso Aqui a gente tem... Aqui do meu lado tem uma água Se eu ficar com sede Então bora lá Eu não sei onde vi Então já dê seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá um milhão de likes Já chegamos aqui no hotel Mamata já está cheio Então a gente pode ir no quarto Aquele ali que está de mochila Está andando todo, todo No quarto Está a gente tem um milhão de mais Não sei, mas nunca vai Eu já estou vendo A gente tem um milhão de mais No quarto Não sei E tem um milhão de mais Agora eu vou levar Esse hotel é muito grande pra caramba, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E agora a Isabel está jantando, aproveitou bastante a piscina. A gente vai, ó, sobremesa, gelatina. Vamos lá, vamos lá. Tchau, galerinha. É pra mexer, é pra dançar, é pra vencer quando eu ando. É pra mexer, é pra... Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa o like e agora vai ser um vídeo lá no Clube Náutico. Agora, beijo. Vai ser muito divertido.